Bem, você vai observar que aqui, ó, tem laminado, tá? E o que que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui pra desmontar esse laminado, vou tirar ele e vou mostrar pra você como que você vai fazer pra tirar, tá bom? As coisas que estavam pro lado de cá, né, a dona aqui do salão colocou tudo pra cá, tá vendo? Tudo ali montoado, né, aí tem essa parte aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar essa parte daqui, tá? Vou tirar tudo isso aqui, vou empilhar ele e depois vai passar essas coisas pra cá, né, e daí eu vou tirar o resto dos pisos que tá ali, tá? E depois eu vou explicar pra vocês pra onde que vai esse piso. Esse piso eu vou tirar ele pra colocar em outro lugar, beleza? Então, bora lá. A parte mais complicada aqui da desmontagem vai ser aqui, ó. Essa parede de vidro aqui, ela está em cima do piso, ó. Ela tá sustentada aqui em cima. Então, eu vou ter que tirar e vou ter que deixar, né, deixar aqui um pedaço pra depois ele remover. E tem essa outra parede de vidro aqui também, que foi montada aqui em cima, né, do piso. Então, a gente vai tirar em volta e aqui vai ficar sem tirar. Então, vamos começar primeiramente tirando o rodapé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, já retirei o rodapé, né, ó. Aqui dessa parte onde eu vou levantar o piso. Aqui eu não tirei porque essa tira de rodapé, ela atravessa pra cá. E ela tá sendo segurada ou fixa pela parede ali. Então, você vai tirar depois, né? Tá aqui de arranquei o rodapé. E agora, vamos levantar o piso. Como que você vai levantar o piso? É assim, ó. Vamos começar de um canto. Então, vamos pegar no canto aqui. Que ferramenta eu vou usar pra levantar esse piso? Essa ferramenta aqui, ó. Ela é própria pra laminada. Ferramenta antiga. Vou usar aqui, ó. E pergui aqui, ó. Aqui, ó. Vai saindo, né? Aqui, ó. Vai saindo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se inscreva no canal E aí o que eu vou fazer? Vou pegar as inteiras e vou colocar tudo junto E os pedaços vou colocar tudo junto Então as inteiras a gente coloca tudo junto Para a gente aproveitar lá depois no outro ambiente Aqui não tem jeito Quebrar o rodapé aqui Aí o que eu vou fazer aqui nesse caso Aqui dá um trabalho de tirar Porque como está firme ali Como ali está firme Então para tirar aqui Vou fazer o seguinte Vou pegar o martelo de borracha Ixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixi Se inscreva no canal 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 E aí